Oi, amores, bom dia, bom dia, bom dia. O que é isso, minha filha? Gente, hoje é dia de quê? Ela não pode ver a câmera, porque ela tá assim, agora que tem bobice. Bom dia, meus amores, começando mais um vlog pra vocês. Vamos tentar dar vacina na Sossô, gente, vai dar 10 horas da manhã, a gente vai agora, porque as coisas se fecham 11 por causa do jogo, né, do Brasil. Então, a gente vai correr lá, porque o Silvio tá em casa, então vamos aproveitar, né, vamos ver se a gente consegue dar. Ai, gente, e vamos, pera aí, minha filha. Tem chapéu. Chapéu, tu vai levar chapéu? Não tá linda assim, meu amor, não precisa de chapéu, não. E da vacininha, né, gente? Porque ela fez aniversário na quinta-feira, na quarta-feira. Foi na quarta ou na quinta, tá, gente? Não sei agora. Mas, enfim, mas aí não levamos ela, porque ela tava querendo ficar resfriadinha. Ai, a gente não... É, a gente não levou por causa do... Com medo, né, gente, de dar vacina nela, ela com medo de resfriar, enfim, mas ela tá bem. Ai, hoje, segunda-feira, o Silvio tá em casa, né, mas aí tem o jogo do Brasil, enfim, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir dar a vacina nela. Então, vamos correndo lá. E o que precisamos ver também, um filtro, gente, de água pra torneira aqui de casa, porque aquele filtro de barro não tá dando vazão. Ele demora muito, né? Ele filtra pouca água e acaba que sempre falta água aqui em casa pra gente tomar. Então, ao invés de ficar comprando, né, galões, a gente vai ver se pega aquele filtro de torneira. Mas vamos ver, gente, porque eu acho que não vai dar tempo dela de fazer quase nada. Né, Sessô? Oi, meu amor. Olha, gente, como eu tô linda. Olha, gente. Simbora. Chegamos aqui, gente. Né, Sessô? Silvio, sai do Silvio. Hora de dar vacininha nela, gente. Estamos aqui aguardando. Né, Sessô? Olha, gente, eu tomei três picadas, gente. Ô, meu amor, você foi muito forte, tá? Meu Deus do céu. Ai, gente, que dor no coração. Mas tem que... Não tem pra onde correr. Tem que tomar. Gente, pra quem ainda não deu aí pros seus filhos, Né, eu não lembro exatamente qual. Eu sei que uma pra febre amarela. E as outras eu não lembro. Mas ela tomou três picadas. Duas em um braço. E uma em outro. E uma gotinha. E uma vacina é de gotinha, né? Ele deu duas gotinhas, assim. E, enfim, aí primeiro ele deu a gotinha. Depois uma num braço. E duas no outro. Nossa, meu Deus do céu. Ô, meu amor, foi o dodói, né? Olha, gente, o dodói. Né? E... Nossa, tadinha, gente. Tadinha, tadinha. E só pode entrar um. Aí eu entrei e o Silvio ficou do lado de fora. Aí, quando saiu, ela se jogou nos braços do Silvio. Silvio! Não dói! Tinha, gente. Mas, graças a Deus, a gente já deu, já ficou livre. É... O enfermeiro falou que era pra... Pra... Fazer compressas de água fria, né? De água gelada. Então, é isso. Assim que a gente chegar em casa, a gente vai fazer. Vamos passar ali, gente. Num mercado que tem aqui perto. Vê se a gente encontra um filtro de torneira. Pra gente comprar lá pra casa. Aproveitar e comprar um... Alguma coisinha pra sassô. Pra ela se sentir mais acalentada. É, a gente... A gente... Prefere, né? Fazer isso. Porque, gente... Olha, três picadinhas não é fácil, não. A gente que é adulta, a gente não gosta, né? A gente sente dor. Imagina criança. Mas... É isso, amores. Tchau. Eu tô tentando tirar uma foto da Sofia ali naquela árvore, gente. Vamos aqui, ó. Na casa e vídeo, né, filha? Casa e vídeo, gente. Vamos ver se tem. Tomara que tenha. Vamos, meu amor. Sofia tá aqui, gente. Com o carrinho, ó. Vamos escolher, filho? Um presentinho pra você? Ahn? O Silvio comprou desse aqui, ó. Sofia Massinha. A gente vai abrir lá em casa, tá, sussu? O Silvio tá verificando, gente. Só pra gente não dar... Não dar uma bola fora. Tiro na água. Tiro na água, é. Oi, meu amor. Lá em casa a gente abre. Vamos ali comprar seu biscoitinho? Tá verificando. A gente vai aqui no mercado agora. Olha, gente. Já moramos aqui nessa rua, ó. Vamos mostrar agora o prédio que a gente morava. Já, já chega, pessoal. Ó, gente. Já tá chegando. Bombada, gente. Aqui, gente, ó. Esse prédio aqui, ó. Verdinho. A gente morou ali. Aqui já é Madureira, né, gente? Só que do lado de cá. Quem conhece Madureira? É do lado de cá. Olha, Silvio. Tem uma escolinha bem aqui. Do lado de cá do viaduto, né? Aí, então, eu ia andando, gente, com a Madureira. Tipo, em um pulo, eu chegava em Madureira. Adorava. Hã? Adorava. Adorava. Era muito bom. Rapidinho, tava ali em Madureira. Ia andando, voltava andando. Não gastava dinheiro de Uber. Não gastava dinheiro de... Não gastava lá em Madureira. É. Não gastava dinheiro de passagem. Era uma maravilha. Ó, gente. Silvio tá aqui, ó. Jogando o Douro no ex. Colocando a coisa. Gente, a Sofia... Eu sou fia, eu sou fia. A Sofia, gente, olha. Olha, gente. Ela tá com muita dor no bracinho. Oi, amor. Tô fazendo compressa gelada, gente, no bracinho dela, que ela tá com muita dor no braço esquerdo. Muita dor. Tadinha, tá chorando aqui. Desesperadamente, né, filha? Né, meu amor? Aí, quando eu coloco a compressa, dá uma aliviada, assim. Mas ela não consegue nem mexer o braço, né? É só a dor mesmo que ela tá sentindo agora. E, graças a Deus, não deu febre, né? Não sei se vai dar depois, mas... Agora o que tá incomodando ela extremamente é o bracinho. Tá doendo muito. Ela não vai conseguir nem mexer. Ela fica com o braço levantado, assim, ó. Vou tentar ver se ela tira o coxilinho agora pra descansar. Aí, vamos ver. Né, filha? É, gente. Complicado. Três de vez, né? Não é fácil, não, né? Tadinha. A graça a Deus que a gente deu logo. É que, fé em Deus, mais tarde ela já vai tá bem, né? Fé em Deus. Gente, já são as sete e meia da noite. Se eu soltar aqui... Não vou mostrar... Vou mostrar só um pouquinho dela aqui, ó. Deixa eu ver. Que a gente deu banho nela agora há pouco. Foi uma luta, gente. Porque, tadinha, ela não tá conseguindo mexer o braço. Ela tá sem energia nenhuma. Aí, agora começou a ficar febril, né? Eu coloquei um pano frio na cabecinha dela. E... Nossa, uma luta. Porque ela tá sentindo muita dor no bracinho esquerdo. Tá sentindo muita dor. Então, ela só quer ficar deitada. E quando a gente pega pra fazer alguma coisa, ela... Ela chora bastante, bastante. Então, gente, tá difícil, tadinha. Tá sofrendo, né, minha bichinha? Aí, não quis mamar, não quis comer. Vamos ver se mais tarde, antes de dormir, ela tomou mamazinho. Mas é isso. Estamos aqui cuidando dela. Ela fica assim, chorando. Tadinha. Chega, ela tá com o rosto vermelho, vermelho. Ela tá começando a ficar com febre, febreu. Aí, ela já fica logo vermelha. A Sofia... A Sofia, você... Sabe que ela tá com febre? Ou então, com calor, quando ela começa a ficar vermelha. Ela fica vermelha no rosto. Qualquer calorzinho que ela pega, ela já fica vermelha logo. Estamos aqui, gente, nos cuidados. É o que temos pra hoje. Oi, gente. Oi, gente. Dia seguinte, já são o quê? 1h31 da tarde, gente. Se eu soltar aqui, ela tá comendo biscoitinho. Aí... Não vou mostrar ela porque ela só tá de calcinha. E... Porque não estamos conseguindo, né? Movimentar o bracinho dela. Gente, luta, viu? Luta, 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 gente. Essas vacinas de 4... De 4 anos, olha. Só Deus. A gente sabe que tem que dar e tal. Mas olha a reação. Foi braba, foi braba. Falei pra vocês ontem, né? Que... Ela tava sentindo muita dorzinha no braço. Assim, ela tava com o braço imóvel. Ela não conseguia mexer. Chorava muito. Pra dar banho ontem foi uma luta, gente. Um desespero. Ela gritava muito. E a gente tomando todo o cuidado, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que dói mesmo. E ela tomou... O que tá doendo é... No braço, ela tomou as duas vacinas. E aí, doendo muito, né? A gente deu febre nela. Conseguimos dar o... Um remedinho pra ela à noite, né? Ela dormiu. Mas mesmo assim, aquele sono leve. Quando a gente ia pegar no bracinho pra... Consertar o bracinho pra ela não dormir em cima ou machucar, ela... Não, 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 não. Isso dormindo. Aí, dormindo já. Ela acordou ainda, gente, com muita dor no braço. Sem conseguir se mexer. Então, ela ficou na cama. A manhã toda. A manhã toda. Mas, de madrugada, ela pediu leitinho. Coisa que ela não tava querendo comer. Ela não queria comer. Não quis comer. Não quis tomar leitinho. Então, graças a Deus, de madrugada, ela voltou a pedir o mamazinho. Eu dei o mamazinho. E quando foi no meio da manhã, ela pediu novamente. Aí, eu fiz uma vitamina de banana, né? Dei o remedinho pra ela também, de dor. Pra dor. E ela tá bem melhor. Já tá conseguindo mexer um pouquinho o braço. Não tá reclamando tanto. Mas, como ela não tava deixando a gente pegar no braço. A gente não tava conseguindo ver direito o bracinho dela. Mas, tava muito, muito, muito vermelho. E, assim. E com hematomas, assim. Nossa, gente. Assustador. Essa reação. Assustadora. Viu vocês aí, mamãe e papai. Que vai dar essa vacininha de quatro aninhos. Não sei se é toda criança, né? Que tem reação. Às vezes, tem criança que não vai ter nada. Mas, assustou. Nossa, o bracinho dela, gente. Ó, e foi judiado. Foi judiado. Foi tenso. Ela não quis levantar nem pra ir no banheiro fazer xixi. Eu fiquei perguntando. Mas, ela ficava com tanto medo de machucar, de doer. Que ela não quis. E ela segurou tanto xixizinho, gente. Com medo de machucar o bracinho. Chegou uma hora que ela não aguentou. E ela fez xixi no colchão. Tadinha. Ficou me gritando. Mas, é isso, né, gente. Aí, depois eu levei ela pro banheiro. Aí, consegui dar um banho nela, né. Aí, ela fez mais xixizinho. Consegui dar um banho. E agora, tá aqui. Pediu biscoitinho, ó. Tá bem. Bem melhor do que tava, né. E, graças a Deus, tá melhorando a vermelhidão. Vou até... Eu tirei as fotinhas agora. E tá bem melhor, gente. Tava muito, muito vermelho. Aquele vermelho mais escuro, sabe. Mas, enfim, gente. Estamos cuidando. E... É aquilo, né, gente. Não pode deixar de dar as vacinas. Porque é um cuidado, tipo, essencial. E... Que não pode deixar de ser... De ser feito. Então, eu sempre dou as vacininhas, assim, no tempo certinho. Eu nunca deixo pra depois. Eu sempre corro atrás. Entendeu? Então... Pra dar no tempo certinho. E... Mas, é isso. Agora, o lado chato é, né. A gente ver nossos filhos sofrendo. Na hora das picadas. E depois, a reação. Mas, é isso, amores. É isso. Foi tenso. Está sendo tenso ainda. Porque ela não tá 100%. Mas, tá se recuperando, graças a Deus. Está ficando melhor. É... E... Como ela tava muito enjoadinha. Eu não consegui gravar, né. Nada pra vocês. Ela... Não conseguimos colocar a blusinha nela. Então, não tinha nem como gravar mais pra vocês. Mas, é isso, né. Vou deixar agora as fotinhas aí. Como é que tá o bracinho dela agora. Nesse exato momento. E... É isso, amores. Eu vou terminar esse vlog. Tá bom? É... Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí. Nessa saga aí da reação, né. Das vacininhas de 4 aninhos da nossa princesa. E é isso. Não esquece do like, gente. Que é muito importante pro canal. Ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.